Olá pessoal, estamos aqui nesta tarde, dia 2 de junho de 2023 pessoal, numa sexta-feira Acordamos pela manhã, oramos, falamos com Deus, dando-lhe graça pela vida, pela saúde, por ter dormido em paz E acordado com disposição, com vida Fomos para a igreja rapidamente, porque hoje teve ciclo de oração Voltamos e passamos a trabalhar pessoal, de 10 horas até agora, são agora 1h42 da tarde pessoal Começamos de 10 horas carregando metralha de um terreno, resto de construção de um terreno ali que está em obra para a nossa casa Porque o nosso terreno alaga a gente E agora finalmente paramos para dar uma trégua para o almoço pessoal, olha Uma comida simples pessoal Feijão, um pouco de arroz, pedaços de carne bovina e batata E um suquinho pessoal de abacaxi Gente, por que este vídeo? Para lembrar aos inscritos da importância de agradecer a Deus por tudo Leonar, por que agradecer a Deus? Porque quando a gente tem a consciência de que existe um ser superior Que nos concede a graça de vivermos com saúde, com força e disposição Ou humilde ou não, ter uma casa para morar Um teto para nos cobrir Um lençol para nos cobrir pessoal Comida para comer Força para trabalhar Ar para respirar É um motivo para darmos graças a Deus Se o mundo percebesse a importância de falar sempre com Deus Ter a comunhão com Ele Pessoal, o mundo seria melhor Afinal de contas, muita gente perversa neste mundo Dependendo da região do país Aqui em Pernambuco mesmo está muito violento O governo se elege prometendo Saúde, segurança para o povo Porém, ele cumpre o mandato Não cumpre o que promete E não é punido pessoal Estamos à mercê da bandidagem gente O homem de bem A mulher de bem dentro de carro trancado E o bandido lá fora armado Pintando misérias Então O fato de estarmos vivos É motivo de agradecermos Ao grande Deus O Todo-Poderoso Pessoal Estão servidos Lembrando que muitos A esta hora do dia Não tem nem o que comer Não tem onde morar Vivo nas ruas A mercê do tempo E nós Temos tudo isso Então pessoal Lembremos sempre Do nosso Deus O Todo-Poderoso O Criador Tchau pessoal Um beijo E um abraço Para todos vocês Bom apetite Para todos pessoal Oh rapaz Oh rapaz Obrigado meu Deus Oh glória E um abraço E um abraço E um abraço